Essa cooperação hoje, celebrada, ela é estratégica para o desenvolvimento de ambos os países. Vai envolver estudantes de engenharia, de pós-graduação, de graduação, que poderão cooperar para o desenvolvimento de inteligência artificial, de tecnologias para a área de saúde, para fortalecer essencialmente o complexo industrial da saúde no Brasil. Eu sou rávida por essa colaboração com o Brasil. Obrigado por sua venda e espero que essa colaboração seja fructueira e que, na próxima vez, conviendra ao Brasil. Acho que isso é um acordo super importante, que vai abrir muitas portas para a colaboração entre compartilhamento de tecnologia. Nós vamos poder integrar valor, formar cientistas e engenheiros que poderão atuar para o fortalecimento, principalmente, do complexo industrial da saúde no Brasil, olhando também para os objetivos de desenvolvimento sustentável.